Xiii! O presidente Jair Bolsonaro soltou suas ideias e atacou a Globo. A Record foi lá com seu jornal da Record, reproduziu e aumentou ainda mais a guerra entre as emissoras. Fala galera, tá todo mundo comentando a reportagem onde Jair Bolsonaro ataca vários repórteres da Globo que usaram o dinheiro do governo federal dando palestras. Foram palestras sim, milionárias segundo o presidente Jair Bolsonaro. E a Record usou essas mesmas imagens, aumentando a guerra entre Globo e Record. Confira! Não sei por que, quando é um colega de vocês, não sai nada. Não é, você não tem que ver ele. Recebeu, ele falou que foi parte disso, né, mas aqui no contrato, 375 mil reais pra palestra. 25 mil cada palestra. Além do Iberval Pereira, tem Cristiana Lobo, 330 mil, comentarista da Globo. Samy Dana, comentarista do programa Contra Corrente da Globo News. Olha só, presta atenção, contrato, pra palestras, presta atenção. 284 mil, 450 reais e 88 centavos. Ok? Juliana Morrone, 270 mil reais. Co-aprendidora do Bom Dia Brasil e Brasília. Mais, Pedro de Moraes Rubim de Ascioli da Costa Dória. 225 mil reais. Colunista dos jornais do Globo e da rádio CBN. Eu não sei por que, por coincidência, é o pessoal que mais desce o pau em mim. Não encontra nada de bom na minha pessoa, só sou péssimo. E quando eles estavam ganhando dinheiro aqui, não criticavam a devida justiça, os governos anteriores. Ou seja, colunistas importantes, que fazem opinião pública, recebem dinheiro público para desinformar. Sim, todo mundo sabe que o ambiente entre Globo e Record nunca foi bom. Mas e agora? A guerra passou a ser entre jornalistas e a Record, já que os nomes citados não foram a Rede Globo, mas sim profissionais da Rede Globo. E aí, você concorda com o presidente Bolsonaro? É hora de falar mesmo, mostrar? Ou é hora de se preocupar com reformas? Reforma tributária? Reforma trabalhista? Saúde? Incêndios queimadas na Amazônia? Sim ou não, curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, bloco social. Tchau, tchau!